Lá vem ele! Lá vem ele! 6 horas e 16! Vamos guerreiro! Vamos guerreiro! Vai lá! Vamos chegar junto! Parabéns! Parabéns! Vai lá guerreiro! A medalha é sua, tá te esperando! Pode extravasar! Vamos lá! É isso aí! É isso aí! Extravasa, garoto! Olha ela ali! Olha a chegada! Extravasa! É sua, garoto! É sua! É isso aí! As primeiras palavras do maratonista! Pode extravasar, garoto! Eu sou maratonista, porra! Tinha obesa maratonista! Mostra a camisa! Aê! Beleza! Quem acredita sempre alcança! Bora! Bora lá buscar sua medalha, rapaz! Seis horas e dezessete aproximadamente! Mas pode extravasar! O importante é estar aqui! Com essa lua de lá até aqui, rapaz! Não é qualquer um não! Tá lindo! Vamos lá! Eu sou maratonista! F***ing tubarão! F***ing tubarão!